Ok pessoal, vamos dar continuidade aqui as nossas aulas, então eu vou mostrar aqui um pouquinho mais aqui sobre a questão aqui do transistor e do diodo que eu expliquei antes para vocês, então que são essas duas pecinhas que eu tenho aqui, então esse aqui é um transistor, certo? Esse aqui é um diodo que serão necessários para que a gente possa estar manipulando e controlando então esse nosso motorzinho pelo Arduino, já que ele exige uma corrente um pouquinho maior do que a que o Arduino consegue fornecer, você sabe que do Arduino é 5V, certo? Esse aqui é o meu Arduino, o que chega a ter ele 5V, mas os motorzinhos eles exigem mais do que isso, então a gente vai ter que usar uma bateria externa, certo? Para fornecer a energia suficiente para ele e a gente vai usar então, para que eu possa estar manipulando tudo isso aqui através do Arduino, eu vou ter que usar então aqui o transistor e aqui um diodozinho aqui para que eu não tenha problemas aqui com o meu Arduino e meus componentes, ok? Antes, eu só vou dar aqui uma explicaçãozinha bem rápida aqui sobre isso aqui tudo, então veja que nós temos aqui o nosso transistor, certo? Que é considerado então o principal responsável pela revolução da eletrônica e eu mesmo que não sou da área de... eu só sei que realmente não sou da área de eletrônica, né? Apesar de eu gostar muito, quando eu era piar, tinha comprado até aqueles cursos por correspondência, né? De eletrônica, então eu não sou da área, mas pelas minhas pesquisas, então fiquei bem surpreso, sim, ao ver a importância dos materiais como o transistor, que é considerado o principal responsável pela revolução da eletrônica, certo? E ele é considerado uma das maiores invenções da história moderna, olha só que bacana, tendo tornado possível a revolução dos computadores e dos demais equipamentos eletrônicos. Então, ele funciona como um amplificador decorrente, então o sinal elétrico mais forte ou mais fraco consegue estar regulando essa tensão, certo? Sendo então um amplificador de sinal, podendo ser usado como um amplificador de sinal, por exemplo, um microfone, né? Eu que já toquei em conjunto gaúcho, então usei muitos microfones na minha sanfona, então tu bota ali um microfonezinho e aí tem um transistor que consegue estar amplificando esse meu sinal muito importante na área médica para os aparelhos auditivos, por exemplo. Então, é muito interessante isso aqui. E também pode ser utilizado até como uma chave eletrônica. Esse aqui é o símbolo, tá certo? Do transistor NPN e PNP. Eu não vou entrar agora em detalhes, porque até estou pensando em montar aí um curso de eletrônica básico para explicar em detalhes essas questões aqui. Não venho aqui ao caso agora. Resumindo, então, você poderá controlar os componentes que exigem mais tensão ou corrente que o Arduino consegue prover. Então, essa é a finalidade aqui do nosso transistor para o que a gente pretende fazer aqui agora, certo? Eu estou usando aqui, então, um modelo TIP 120, tá aqui. Esse aqui é um TIP 120 aqui, ok? Isso aqui eu não tinha, fui em uma loja de eletrônica e os caras cataram lá e acharam usado aqui, certo? Mas nos kits aí que tu comprar já vem alguns transistores também. Deixa eu voltar pra cá. E também lembrando que se vocês, deixa eu acessar aqui o meu site aqui, se vocês acessarem aqui o site aqui, aldatashit.com, pode estar vindo aqui e olhando o seu datasheet, que é a folha de dados, que é o manual. Então, esse aqui é um TIP 120, certo? Pode vir aqui, mandar pesquisar aqui para ele trazer todas as características, a amperagem. Então, aqui tem vários aqui, TIP 120, pode clicar, estar baixando o seu datasheet e com isso estar pesquisando e obtendo maiores informações. Aqui, tem aqui ele, vai, visualiza aqui o PDF dele e conseguirá estar visualizando as informações do datasheet, tá ok? Então, beleza, vamos dar continuidade aqui, acho que pode... Ah, vem aqui, clica aqui para fazer o download, estar visualizando, tá ok? Então, isso aqui vocês podem fazer em casa com calma, se tu quiser ter um pouquinho mais de conhecimento. Deixa eu voltar pra cá. Opa, aqui já ele abriu aqui, mas é isso, pode fazer isso aqui em casa, certo? Toda a parte da amperagem aqui, está aqui ele, certo? Beleza, então isso aqui, para quem entende bem de eletrônica, isso aqui é muito útil. Se você já conhece o que é de eletrônica, pode estar vindo aqui no datasheet, pesquisando e analisando para você ter maiores conhecimentos. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, vamos voltar aqui para a nossa apresentaçãozinha básica. Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos então aqui, são três perninhas, como vocês podem ver, então nós temos aqui a base, o emissor e o coletor, certo? Então, aqui nós temos o seguinte, eu estou usando o tipo 120, a base então é a parte que controla a passagem da minha corrente, certo? Por exemplo, eu posso estar usando um potenciômetro, para que eu possa estar controlando a corrente, para deixar, por exemplo, mais forte ou mais fraco, ou seja, aumentar ou diminuir a velocidade do meu motorzinho. O coletor, então, é nele que entra a corrente a ser controlada, o coletor é o que vai entrar, e o emissor, então, é onde sai a corrente que foi controlada aqui pelo meu transistor, ok? Eu vou usar, então, em conjunto com o transistor, aqui um diogo, que é apenas para a proteção aqui do meu arduino, que é um identificador de corrente, certo? Aqui tem um exemplo aqui de um diodo, certo? Aqui está, ele tem aqui o anodo e o catodo, aqui, veja onde tem essa espécie dessa lista aqui no final, então, é o catodo, é o negativo, e o do lado é o positivo, ok? Então, pessoal, na nossa próxima videoaula, a gente vai dar continuidade a isso aqui, vamos montar, então, finalmente, esse nosso projetinho aqui, certo? Vamos montar isso aqui usando, então, o nosso transistor, usando o diodo, certo? Controlando através de um potenciômetro e etc. Valeu? Então, um grande abraço, até mais e tchau!